Vamos de questões da prova teórica do letra. Qual das placas abaixo tem a identificação? Sentido proibido. Qual é a resposta correta? Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Resposta correta, letra B, de bola. Sentido proibido. Identificação das demais placas. Placa A. É identificada como proibido virar à esquerda. Placa C. É identificada como proibido retornar à esquerda. Placa D. É identificada como proibido trânsito de caminhões. Qual das placas abaixo tem a identificação? Proibido trânsito de veículos automotores. Qual é a resposta correta? Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Resposta correta, letra A. Identificação das demais placas. Placa D. É identificada como proibido trânsito de motocicletas, montonetas e ciclomotores. Placa C. É identificada como proibido trânsito de tratores e máquinas de obras. Placa D. É identificada como proibido trânsito de veículos de tração animal. Não é identificado como proibido trânsito de veículos da limpaã roda. É identificada como proibido trânsito com potos. Obrigado.